Basta um pouquinho lá É, baixar a frente Pra ir aquela Um pouquinho aquela lá Pra Dias Bom, gente E pra gente é uma alegria Muito grande, lucatv.com.br Marcando presença aqui Ao vivo Estamos aqui com a diretora, aqui com os anjos de solidariedade Marlene Duarte, vem cá Marlene Vem cá, nós estamos aqui Nós estamos na Sete TV No lucatv.com.br No Facebook Twitter, Google É brincadeira, sendo fotografado por Marlene Duarte Vem cá Marlene, por favor Segura aqui, segura aqui Augusto César de Barros Marlene, tá rouca Vamos falar aqui pro pessoal, a galera que tá no Luca TV Ao vivo E não esquecer que Tadeu Alencar, Luiziano Tão tudo vendo a gente, Marlene Ah, que legal Agora que eu me toquei Eu até rizei Olha, Luquinha Parabéns pela ideia De estar ao vivo Via net aqui Dessa creche Eu tava dizendo ali agora Como a gente se encanta com as crianças, né? E tudo que é de criança é bonito Parabenizar o casal Luiziano e Tadeu Dizer que A gente tava conversando agora aí, Luquinha A gente se sente lisonjeada A gente se sente feliz Em poder participar de cada ação Que os Anjos Solidários realizam Porque Cada ação que é realizada É uma lição Pra nós E se envolve com esse projeto tão lindo Que é Os Anjos Solidários Do Cervema Luiziano e Tadeu São dois cidadãos Que o Brasil precisava ter mais Por quê? Porque é um casal que se preocupa Passa o dia das crianças Em branco jamais Aqui estamos nós Com muitos presentes Muitos brindes E o melhor de tudo, Luquinha Além dos presentes Bom, é o amor Que a equipe vem, né A equipe vem assim Mudada de amor Dia dos pais Dia das mães Natal Tá sempre lembrado aí Essas datas Pelos Anjos Solidários Cervema Então Um abraço a Luiziano Um abraço a Tadeu Que Deus abençoe E que Deus abençoe Todos que fazem parte Dos Anjos Solidários Cervema Que larga tudo Não importa a data Vai pra onde tiver que ir Dá o conto do recado E a gente tá feliz porque O reino de Deus Pertence a quem? As crianças As pequenininhas E os pequenininhos São herdeiros Diretos Do paraíso Então tá no meio Dessas crianças Com certeza Tá debaixo da idade de Deus Parabéns Tadeu Parabéns Luziano Os Anjos Solidários Cervema São muito felizes Eu digo sempre, Luquinha Que existem duas Marlades Uma antes E a outra depois Dos Anjos Solidários Porque estar nos Anjos É aprender todo dia Uma lição de amor Uma lição de como servir E os que fazem aqui a creche Parabéns também Por a escolha E obrigada pela acolhida Porque o sorriso é enorme Tá todo mundo feliz Porque nós estamos aqui Então essa é a recompensa Vem Luziano Um beijo Bom, essa é Marlade Duarte Augusto acabou de tirar Minha voz Mas sem nada não Sou novo Né, Augusto? Tá aqui Augusto César de Barros Aqui Marlade Duarte Todo o pessoal Tá aqui, ó A mulher esposa de Augusto Vem cá, Augusto César de Barros Aumentar um pouquinho Aqui a voz Augusto Sozinho é nada Ele é sempre dirigido Professora Marlúcia A sua mensagem Para as crianças Aqui nessa creche Que é uma data especial Né, professora? Marlade já disse tudo Criança é tudo Então se a gente Tá aqui no meio De crianças E profissionais De qualidade Graças a Deus Parabéns Então a gente Só deve pensar Que o mundo Vai ser cada vez melhor Com gente assim Com tanto amor Com tanta solidariedade Para progredir sempre Que ótimo Que legal Que bom Que presente espetacular Aqui a outra Marlúcia também Vem cá Vem cá Marlúcia Olha Como tá linda Deixa eu dar um close Nela aqui Deixa eu ir mais pra cá Aqui ó Olha como a nossa amiga Marlúcia Está linda Tudo bem Marlúcia? Tudo bem Que data gostosa Né? Maravilhoso Manda um beijo aí Para todas as crianças Do Brasil Um beijo para todas As crianças do Brasil Você só vai repetir O que eu digo Não vai acrescentar Mais nada além? Porque a palhaça Marlúcia Tem que dizer tudo Que você para Então tá certa Eu mereço Tá bom demais Roncalli Vem cá Roncalli Vem cá Frantival Vem cá Vem cá todo o pessoal Karen aqui na frente Aqui o pessoal Os anjos aqui Os anjos solidários Aqui por favor Vem já Você vem já Marlúcia Fica aqui Isso Estamos aqui com o nosso Querido secretário Vai dar sua mensagem Ele que é Secretário de Segurança Pública De Juazeiro do Norte Tá aqui prestigiando Essa grande festa É uma festa bonita Para essa moça Para essa criançada Que é o futuro Do nosso Brasil Então a gente fica feliz Em ver tanta criança Tão bem cuidada Tão bem assistida E vemos que essa creche Aqui está de parabéns Queremos deixar aqui O nosso registro A todos os educadores A todos os cuidadores Que vocês são Os anjos Para essa escola Nós que hoje Fazemos parte Dos Anjos Solidários Queremos aqui Externar o nosso Grande abraço Forte De valor considerado Para que vocês Continuem com essa vontade Com essa atenção Com esse carinho E com essa determinação Em ter Essa preocupação E cuidar Dessas crianças Que com certeza Em breve Estarão dando Retorno Para todo esse carinho Que vocês Retribuem Em atenção Dão para ele Com tanto carinho Com tanta Paixão Com tanto zílio Para vocês todos Parabéns Essa criançada Que hoje faz Essa festa bonita Porque eles São motivo da festa Que todos aproveitem Que os pais Que aqui acreditam Nas educadoras Que tomam conta deles E continue assim Torcendo E educando E fazendo com que eles Cresçam Com vontade de serem Os futuros Responsáveis Por esse país Que tanto a gente espera deles Um grande abraço A todos vocês Educadores Professores E as crianças Um beijo enorme No coração de vocês Parabéns Pelo dia de vocês Ok Muito obrigado Ele que é irmão Também do nosso Anjo Solidário Nivaldo E também que é Anjo Solidário Augusto César Nivaldo Vem cá Augusto É gratificante né Augusto A gente de repente Sair daquele Daquele aí Trabalho que a gente faz No dia a dia De repente Entrando em uma linha Uma linha de solidariedade E relembrar um pouquinho Quem não foi criança É isso Lucas Eu queria registrar também Que nós estamos Pela primeira vez Ao vivo Aqui de Juazeiro do Norte Brasil Para 250 países Transmitindo esse momento Da criança aqui Na escola municipal E para o mundo Luca Alves Saindo do estúdio Saindo da emissora de rádio E fazendo o primeiro trabalho Ao vivo Para o mundo Diretamente de Juazeiro do Norte Brasil Estado do Ceará Nós estamos aqui Para iniciar daqui a pouco Essas comemorações E presente Pais Alunos Crianças Luca Alves 250 países Google Youtube CTV Luca Alves www.lucatv.com.br Agora Transmitindo pela primeira vez Fora dos estúdios O seu primeiro trabalho Ao vivo Transmitindo aqui Esse momento Que representa A data De comemoração Do dia da criança No escola municipal Direto de Juazeiro do Norte Do Brasil Ceará Para 250 países A Luca TV CTV Google Iuto Bom Que ótimo Valeu Augusto César De Barros A professora Marlucia Está mudando uma hora A sua coordenadora Está ali Bom E é o seguinte Nós estamos nesse exato momento Vamos ouvir um pouquinho De música Para que nós possamos assim Hoje é um momento especial Roncalli Vem cá Lucivaldo Por favor Esse cabelo Como foi essa produção Legal Dois Um que gosta de rock Os dois gostam de rock É a realidade Hoje estão aqui nesse dia Aqui na creche Ana Amélia Bezerra É gratificante Não é Roncalli? É gratificante Você mostra para as crianças Você não temSI Lá Lá